Triste momento em que o rabo está abanando o cachorro. Explica-se, uma porcentagem expressiva de pais está permitindo que os filhos mandem em casa e ditem regras básicas de convivência. Podem notar crianças que mal largaram a mamadeira, muitas vezes reclamando aos gritos, dormem no horário que acham melhor, usam o telefone quantas horas querem, comem o que desejam e quando querem, mal escovam os dentes e são elas que fazem o planejamento do final de semana. Olho no olho, depois que se tornam adolescentes. O problema? Papais e mamães aflitos fingem que não sabem porquê não conseguem controlar suas más inclinações. Na ilusão, planejaram colher o que não plantaram, ou seja, respeito e obediência às regras. E aprenderem a ouvir não.